Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento e hoje mais uma sessão de mentoria com ele, Pedro Sobral, no processo de montar a sua palestra para um evento com mais de 2.500, 3.000 pessoas. E o detalhe, família Uau, é o final desse episódio, onde você tem uma revelação pra lá de Uau. Ó, vou colocar só um pedacinho aqui para o spoiler não ser grande. Eu tenho uma última pergunta. Perguntas difíceis. O Pedro, de julho de 2017. Eu pensei quando é que é 2017. Foi lá na anóia do contrato. Não, não, foi isso aí, faz mais tempo. É um pouquinho antes da anóia do contrato. Queria dar a primeira palestra. É verdade. E qual era o mesmo? Pois é, o final desse vídeo promete. Um outro ponto importante, analise toda essa mentoria, tire os seus aprendizados para você também dar palestras Uau e se prepare para o próximo episódio que está por vir. Porque no próximo episódio é um vlog dos bastidores da palestra do Pedro Sobral. Aguarde. Vamos para o conteúdo de hoje. Bom dia! Bom dia! Esse bom dia de vocês está assim, está péssimo. Mas eu vou dar uma segunda chance para vocês e nós vamos fazer melhor agora. Bom dia! Bom dia! Agora sim, agora sim. Cara, que felicidade, que honra, que honra praticamente abrindo o evento aqui. Estou feliz demais com essa oportunidade. Só tenho a agradecer a galera do Hotmart por ano após ano que está fazendo esse evento incrível aqui. E é o seguinte, eu quero começar o nosso bate-papo barra palestra com uma pergunta. Alguém aqui viu a apresentação do Mayro Vergara no Fire do ano passado? Para quem viu e para quem não viu a apresentação do Mayro no ano passado, ele começou a apresentação dele dizendo que o Hotmart demorou 5 anos para convencer ele a subir aqui nesse palco. E comigo foi exatamente a mesma coisa. Foram 5 anos árduos de muito convencimento para eu estar aqui hoje. 5 anos de fucking convencimento para eu estar aqui nesse palco. Só que comigo foi o contrário. Foram 5 anos convencendo o JP e o Hotmart a deixarem eu subir aqui e mostrar para vocês aquilo que eu vim de melhor. E por que eu insisti tanto para o Hotmart deixar eu subir aqui? Por dois motivos. O primeiro motivo é porque eu amo compartilhar com o que eu sei. Eu sempre sonhei em ser professor. E o segundo motivo é porque eu estou cansado, incomodado. Estou assim, exausto de ver tanta gente foda, com tanto potencial, desperdiçando tudo isso por causa de um monte de cagada. Então eu vim aqui hoje para quê? Para descomplicar aquilo que a maioria complica. Eu vim para simplificar as coisas e levar o teu tráfego para um outro nível. E eu tenho certeza que se tu implementar o que eu vou te ensinar aqui hoje, o teu tráfego vai para outro nível e, consequentemente, o teu negócio, o teu faturamento, eles vão para outro nível. Então, se tu quer levar o teu negócio para outro nível, implementa o que eu vou te ensinar aqui hoje. Tá? E o que eu vim te mostrar? Quem foi? Tá melhor? Tosquinha da felicidade! Que linda essa introdução! Tá melhor, tá? Foda, galera, foda! Amei, 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 amei. Tá, então tá. Ponto de melhoria. Tá, amei, amei, amei. Olha só o que pode melhorar, vai. Mas é bem, é um detalhe, dois livros. A hora que você veio aqui, que você falou que eu vou te levar para o próximo nível, o próximo nível está onde? Ah, o próximo nível está no futuro. Tá, beleza. Então, vou te levar para o próximo nível. Aí eu tenho uma dúvida. Tipo assim, agora eu quero falar de outra coisa. Aí eu quero puxar o tema da palestra. Tá. Eu tenho essa maneira de falar, tá, e seguir falando, não tem problema. Se na palestra você falasse 50, 20, tá, não tem. Tá, tá, mais beleza. Um ou outro, um ou outro, não tem problema. Uma, tá, dele, tá. Tá, então o que eu vim te ensinar aqui hoje? Eu vim te ensinar quais são os cinco... Você está apertando certo? Desculpa, estava apertando errado. Vim te mostrar quais são os cinco degraus a serem subidos, para alcançar o tráfego nível Jedi. Tá, não, não, não. Pera aí, Pedro. Tu está indo muito rápido. Tráfego? Eu nem sei o que é tráfego. Cara, tráfego é a habilidade de fazer anúncios online. No Facebook, no Instagram, no Google, no YouTube, com o objetivo de alcançar mais pessoas, impactar mais pessoas. Então, se tu quer impactar mais pessoas, se tu quer que o teu negócio hoje alcance mais pessoas, tu precisa de tráfego. Tá, Pedro, mas eu nem faço tráfego. Ou pior, a minha empresa não faz tráfego. Talvez, tu, pessoa, não vai fazer o tráfego. Mas, como eu falei, se tu quer que o teu negócio cresça, se tu quer impactar mais pessoas, se tu quer vender mais, tu precisa de tráfego. Tá, mas quem que é o Pedro Sobral, na fila do pão, para te dizer o que o teu negócio precisa ou não precisa? Desculpa, vou te dizer se botou o nome confundindo. Meu nome é Pedro Sobral. Eu sou gestor de tráfego há mais de quatro anos. E eu estou por trás dos maiores lançamentos, do tráfego dos maiores lançamentos do Brasil. Não só do tráfego dos maiores lançamentos do Brasil, como também do tráfego de toda essa galera aqui. E além de trabalhar... Errei, errei. Vou voltar no que é isso aí. Sim, legal, sem subir. Tá, mas o que é tráfego? Quem que é o Pedro Sobral, na fila do pão, para te dizer o teu negócio precisa ou não precisa? Meu nome é Pedro Sobral. Eu sou gestor de tráfego há mais de quatro anos. E nesses últimos quatro anos, eu fui responsável pelo tráfego dos maiores lançamentos do Brasil. E não só pelos maiores lançamentos do Brasil, mas como também muita gente. Toda essa galera que está aqui nesse slide. E de lá para cá, nesses últimos quatro anos, já foram mais de 80 milhões de reais. Ah, é assim. É bem importante essa parte dos 80 milhões, mas aí eu estou lendo para a galera. Tá, mas eu troco antes. É isso que eu não sei. Porque, assim, é muito rápido a troca. É. Então, eu posso falar assim. Eu vou mudar. Eu vou fazer assim. Pedro Sobral, trabalho com tráfego há quatro anos e estou por trás dos maiores lançamentos do Brasil. Porque eu vou estabelecer essas pessoas como os maiores e nem vou citar o slide. A gente fica mais fluido. Ah. Tá? Então, tá. Meu nome é Pedro Sobral, trabalho com tráfego há quatro anos e sou responsável pelo tráfego dos maiores lançamentos do Brasil. E nesses últimos quatro anos, eu já investi... Muito rápido. Não tem como ser mais devagar. É... Volta. Tá. Meu nome é Pedro Sobral. Meu nome é Pedro Sobral e há quatro anos... Tá. Meu nome é Pedro Sobral e há quatro... E há quatro anos eu trabalho com tráfego. Isso daí. Isso. Vai, continua. Tá. E há quatro anos eu trabalho com tráfego. E ao longo desses quatro anos, eu trabalhei... Eu trabalhei com diversas pessoas. Talvez muitas delas vocês conhecem. Até botei a fotinho de vários deles aqui. Maíra Vergara, Érico Rocha, Italo Narcílio, Jerônimo Térno. Enfim. Não precisa. Nem preciso falar. Talvez você conheça algum deles aqui. Tá, só cito o slide. Talvez, tá. Trabalhei com os maiores lançamentos do Brasil. Talvez você conheça algum deles aqui. E nesses últimos quatro anos... Aí eu pulo, é isso? Porque eu faço a galera prestar atenção... Só te chamo. Só te chamo. Você deu a lista ali e depois você tirou. Então tá, então eu falo na parada. Beleza. E nesses últimos quatro anos, eu já investi mais de 80 milhões de reais em tráfego. E o mais engraçado do que ver a cara das pessoas quando eu mostro a todo mundo que eu já trabalhei ou o quanto que eu já investi é ver a cara das pessoas quando eu conto pra elas que eu fiz tudo isso e eu só tenho 23 anos. Sim, eu sei. Eu sei tudo o que vocês estão pensando agora. Nossa, ele tá acabado. Nossa, é a barba que deixa ele velho. Meu Deus, ele não sabe quem são os mamonas nessas cenas. Não viu o Ayrton Senna. Ele não sabe quem é o Roberto Bajo. Não sabe quem são os Grannins. Não vi, mas bonitinho. Eu sei, tá? Tudo, tudo isso passando na cabeça de vocês agora. Tá, pausa. Ficou lindo, tá? E gerou muito mais conexão. Porque nessa hora, você traz o bom humor, você zoa de você e aí te dá liberdade pra mais pra frente zoar dos outros. E esse caminho que você fez foi muito bom. Por isso que eu parei pra te contar agora. Tá, beleza. Legal. Eu pensei que ia falar mal do meu caminho. Já tá lá. Eu tô do errado. Já disse que ela vai falar mal disso tudo. Eu não falo mal das coisas. Não, ela não fala. Ela só pontua. Isso também. Beleza. Tá. E aí, Daniela, 23 anos. Tá. E como que eu consegui tudo isso? Trabalhar com todas aquelas pessoas, investir tanto dinheiro só com 23 anos? Subindo os cinco degraus do tráfego e nível de idade. E é isso que eu vim te mostrar aqui hoje. Como que tu pode e vai subir esses cinco degraus. E pra te contar como é que a gente começa a subir esses degraus, eu tenho que voltar a minha história. Lá no passado, quando eu não dava nem o degrau zero, eu posso dizer que eu dava no subsolo. E assim, não que minha vida tivesse sido ruim, mas ela também tava longe de estar boa. Por quê? Principalmente pelo aspecto financeiro. Eu sempre fui uma pessoa muito decidida a não ter problemas com dinheiro. Beleza? Então, olha o que você fala que eu não tive, você pode trapar as lives. Tá. Olha o trabalho que eu não tive. Ah, tá. Porque eu tenho aqui. Trabalho que eu não tive. Opção A, eu não fui palhaço. Opção B, eu não fui caixa de supermercado. Opção C, eu não fui analista de solos. Ou opção D, eu não fui florista. Quem aqui acha que a opção A levanta a mão? Pedro, vou casar pela terceira vez. Eu sei, ela é corajosa e adora casar. E ela falou assim, e o que eu não... Aí a galera vai rir, a gente vai ter que trabalhar um time, hein? Tá. Aí minha mãe... Vamos dar mais ênfase. Tá, beleza. E aí um dia minha mãe... Você tava no seu quarto? Onde você tá? Não, eu falei... Outro dia eu falei na pessoa que ficou muito engraçado pra ela rir. Eu falei assim, aí um dia, um belo dia de sol, a minha mãe me olhou e disse, filho, vou casar. Aí você tem que parar. Tá, beleza. Aí você vai falar assim, minha mãe chamou pra dizer uma coisa muito séria. Eu pensei, tipo, o que foi que eu fiz de errado? E ela me deu bem pra minha cara e disse... E vai dizer assim, vou casar. Não, você tem que dar uma pausa e disse, filho, eu vou casar. Tá? Tá, beleza. E aí um belo dia de sol, a minha mãe me olhou bem nos meus olhos e disse... Não, aí você tem que estar no meio do pau, né? E aí um belo dia de sol, a minha mãe me olhou bem nos meus olhos e disse... E aí um belo dia de sol, a minha mãe me olhou e disse, filho, vou casar. De novo. Pela terceira vez. Sim, eu sei. Minha mãe é uma pessoa que adora casar. Eu quero que vocês imaginem essa cena. São quatro horas. Como assim? São quatro horas. Ah, são quatro horas. Eu pensei que você tinha falado o tempo da palestra. Não, são quatro horas. Tá. Pause. O que aconteceu? Olha só. Talvez a hora dos tem subido aí... É... Não, na hora dos subidos, eu não vou ficar do lado. É muito rápido? Não, porque você tem que curtir com eles. Tá? Mas como você consegue notar tanta coisa assim? Porque essa linha... É a das coisas... Boas. Que é a menor que é ruim. Você viu? Tá, vai. Primeiro assim, ó... Você tá com frio? Tô, tá gelado aqui. Eu não fiz o melhor que não sei nada. É porque eu tava muito feita. Primeiro. Você vai começar com ruim ou com bom? Eu vou misturando. Vou por ordem da apresentação. Se eu conseguir. Eu não gosto... Eu desligo. Você tá com frio? Quer pra desligo? Não, eu tô de boa. Agora melhorou. Eu quero ter gelado aqui, mas eu vou esquentar. É... Eu não gosto quando você fala assim, ah, o primeiro bom dia foi... Tá péssimo. Vou melhorar. Não, não. É só tirar o tapés e dizer, pode melhorar. Pode melhorar. Tá. Tá? Porque você já entra com uma palavra negativa. Ah, beleza. Eu sabia que você ia dar uma... Você ia ter uma setadinha antes. Eu sabia que você já sabia que eu ia... Tá. Segundo. Professora, é tudo falido? Eu sabia que você ia incomodar com isso. Na primeira, já tinha me incomodado. Não é tudo falido. Entendeu? Porque nessa hora, você já pode cortar conexão. A gente quer cortar conexão com ninguém aí nessa hora. Tá? Deixa eu arrumar a câmera. Não tá filmando assim. Agora tá filmando. Tá, beleza. Então... Segundo. Terceiro. Quando você fez a outra apresentação, você disse... Como é que era mesmo? Qual parte? Não sei o que é lá que você ia falar. Ah, fucking cinco anos gostava mais. Dessa vez você não falou. Então, você pode manter. Mas é porque você tá falando de você. Você não tá falando pro outro. Entendeu? No começo, na introdução, você pode zoar de você, acabar com você, não com o público. Só depois. Você vai zoar o público. Eu vou desligar um pouco aqui até baixar a TV. Eu tô pegando lá. Tá. Quer dizer, aumentar. Você pode manter. E na primeira vez também, que você falou, esse povo de marketing digital, você fez assim, inventa umas palavras que não existem, você passou a mão assim. Eu fiz isso agora? Eu fiz. Eu fiz. Eu fiz? Olha, é porque eu não filmei, mas você não fez. Eu fiz, eu tenho certeza. Mas eu fiz pra mim. A hora que tava só nós dois. Mas com eles, é que eu fiz também. Não fez. Eu fiz assim, ó. Eu não peguei. Ah, não. Mas você fez assim, né? Tá, eu entendi. Você tem mais assim. Tá, então tá. A hora que você tiver nesses... Eu tenho medo de pôr a mão aqui e levar um choque, porque eu levo vários choques. Então, toma aqui, ó. A hora que você tiver aqui, que você for falar, tá, mas quem sou eu, pum, é aqui que você vai trocar. Tá, eu vi, eu vi que disseram, eu tô no meu cantinho de olho e eu já pensei. Ela vai falar ali, que eu tinha que ter trocado. Resumindo, o nosso maior ponto de melhoria é o domínio dos slides. E agora é só treinar, tá? E nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos treinar duas vezes em Belo Horizonte. Tinha umas horas que eu não sabia. É, eu percebi. Mas você viu que o meu, o jeito que eu configuro aqui ajuda, né? Ah, eu dei umas coladinhas. Eu vi pra frente e você colou. Eu sabia tudo que ia acontecer depois. Mas no dia a gente não tem cola. Você entendeu? E faz diferença. O povo pensa, cara, que foda, ele dominava. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer igual o senhor Miairo fez na dele. Você vai treinar uma hora sem slide. Sabe quando você apresentou pra mim que você falou, ó, aqui entra tal slide, aqui entra tal slide. Quando a gente fez online, alguns você já tá no domínio. Outros não. É isso que você tem que treinar. Você tem, o slide tem que tá na sua cabeça e na minha. Tanto que nós vamos fazer dois treinos em BH. Um treino sem slide. Tá? Só que você vai fazer assim como se o slide tivesse aqui. Eu vou fazer assim na hora. Só que ele não vai entrar. E aí tu vai ter ele no esquema. E eu vou ter ele na minha mente e você na sua mente. Tá. Então, a hora que você falar quem sou eu, a hora que você fala assim, tá bom, mas quem sou eu pra falar desse... Já tem que aparecer. Você já entra na hora. Tá, mas quem sou eu? Tá? Eu sempre entendo tudo o que tem no meu papel. É que ele não viu a cara que eu fiz. Eu nem quero ver, eu sabia que você era melhor. Outra coisa. Vamos aprender a usar o passador de slides. Ele, dessa vez, deu certo. Então, mas no começo tá meio que os... Eu não sei. Eu preciso olhar pra ele. Eu vi que você tava olhando pra ele. Eu quero que você olhe pra ele. Você viu tudo. Ué. Eu quero que você passe aqui. É só um botão. E outra hora você fala, ah, cadê a luzinha vermelha? Não tem luzinha vermelha. A luzinha vermelha não funciona na TV de LED. Lá tudo é LED. Tá? Numa parede, numa tela branca, a luzinha funciona. Agora, a luz de LED em luz de LED não funciona. Então, você esquece a sua luzinha vermelha. Tá? Você pode dizer o seguinte. Olha, repara que aqui, na base do não sei o que, tem o... Mas... Não. Você pode vir do lado do slide e apontar. Nada de chegar perto também. Você vai fazer isso, porque vai ter provavelmente uma tela aqui e uma tela lá. Tá. Eles responderam pra você? Não. Não. Tá bom. Não, não tem de novo. É... As meninas já falaram. Mas seus gestos marcados estavam muito, muito, muito bons. Não sei se ela batiu pelo chão. Ó, fiz vários corações. Na hora que você foi... Na hora que você foi falar do bosta, do cinco, que foi muito bonito. Mas foi isso, ó. Uau. Você tava aqui no meio. E aí, bota lá no slide do bosta. Deixa eu pular aqui. Um antes. Você consegue mais rápido que eu disse. Olha só pra ele que é o chão. O quê? Caixa de supermercado. Ah, tá. E aqui tá certo. É, você pode falar pra ele. Escreveram alguns ervinhos e a gente corrige mais coisas. Tá. Quer parar de pular, por favor? Esse é muito bom. As pessoas viram quando entrou o slide meu e do Mayra. Eu não sabia que elas iam vir nessa hora. É. Porque a gente tá na mesma cara, né? Deu o slide do bosta. Nem o Mayra sabe todas daí. É, isso aí. Eu fiquei meio nervoso na hora que elas não viram discreativos. Mas é porque... Você é meme interno. Um dia eu te mostro. Então elas já sabiam discreativos. Já, todo mundo compõe seus criativos. Tá. Aí beleza. Aí você tava aqui. E aí você fez uma pausa. Essa é a hora que eu... Tá, essa hora eu já tava no domínio de volta. Só que o problema é o seguinte. Antes de tu falar. Mostrei os criativos. Tá? Aí o último ali é o... Lembrar que a galera é pro que o Fire Converte. É que eu acho que eu fiquei meio inseguro nessa hora. Aí o meu plano era falar assim, sim, cara. E o resultado foi esse que vocês são bem. A galera pirou, todo mundo adorou os criativos, não sei o quê. E a autenticidade realmente converte. Ponto. Que que eu falo a palavra? O que que eu uso pra voltar? Tá, eu tô te falando. Eu posso falar isso. Só, é só... Mas é antes. A gente ainda tá antes disso. A gente não entrou nem na maior do contrato ainda. Ah, tem essa hora que eu virei de dar. Não quero lembrar que você tava aqui. Você fala, não quer essa hora que eu virei de dar? Não sei o que não. O Mário chegou pra mim e disse o seguinte. Clica. Tá. Esse efeito foi muito massa. Porque você tava no meio do pau, o troço quebrando atrás de você. E aí você fez uma pausa e trouxe a frase. Foi uau. Uau, 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 uau. Usou super bem o espaço. Essa é a transição que você botou? Sim. Essa, essa, essa. Eu não sei se é assim. Essa. Essa, olha só, essa ficou genial. Que a virei Jedi. Aí ele me olhou e eu disse. Não. Foi muito massa mesmo. Tá. Aí você usou super bem. Quando você tava aqui, você olhava pra quem tava lá e olhava pra quem tava aqui. Isso é uma coisa que eu boto na minha cabeça o tempo inteiro. A hora que você tava aqui, foi muito bonito mesmo. Você fez certinho. Tá. Eu senti falta, eu até ia pegar o material na hora, não peguei, que era pra não te desconcentrar. Que da outra vez que a gente passou a palestra, eu falei pra você assim, ó. Nessa hora a gente vai fazer uma pausa pra galera de dois aprendizados. Do Tratum e do Tratum. É verdade. É a hora da aula. Essa hora, eu lembro, eu sei o que que é. É o cientista maluco. Você lembra como que é? Que é a parte que eu tô falando do cientista maluco. Aí eu falo assim, aí eu termino e falo. Se eu pudesse fazer uma pausa agora na palestra. Eu faria agora. Pra tu anotar essas duas coisas que vêm aqui. É, a gente tá aqui, ó. A gente tá nesse slide. Não, a gente tá nesse slide. A gente tá nesse slide. Não, não, não. A gente acabou de sair da noia do contrato. Não, a gente tá nesse slide. É, você pode falar aqui mesmo. Você pode falar aqui. Eu assumo poucas vezes na vida. Eu estava errada, ele estava certo. Eu falo assim. Aí eu termino e falo. É a hora que você tava aqui que você falou que você era ladrão de... Que eu era ladrão de investimento. E aí eu falo, beleza. Se eu pudesse dar um pausa nessa palestra agora, eu pausava aqui agora só pra vocês anotarem duas coisas. Até se lá tiver, eu não sei se o passador de slides dele vai ter isso daqui, ó. Bum. Some. Um momento em pânico. Mas eu não sei se tem. Normalmente não tem. Que é pro palestrante que não sabe não fazer merda. Tá? Mas se tiver, a gente pode fazer. Se eu fosse dar uma pausa aqui agora, aí você fala. Não, não. Não é que sumiu, não. Eu sumi mesmo. Dá uma pausa. Você pode até fazer isso, entendeu? É o nível do fodas, assim. O nível Jedi. Tá. Aí eu falo o quê? Aí eu falo assim. Se eu pudesse dar uma pausa agora, eu traria dois highlights aqui. Dois asteriscos pra vocês anotarem agora. Primeira coisa. Tu tá aprendendo com os teus acertos e com os teus erros? Enfazendo aí. Se tu tivesse que trabalhar de graça pra aprender, e naquela época em que eu trabalhava de graça eu já fazia milhões. Tu trabalharia de graça só em nome do teu aprendizado? Anota aí. Trinta segundos pra você anotar. Aí vai soltar a música e você vai... Tomar uma aguinha. Bebeada. Tá? Tá. Porque na hora que... Depois da noé, passa. Vai falar da noé do contrato. Passa. Vai falar. E aí vem... O subido. Que é onde você tava com o sede. Tá. Então fala, Gi. Gi. Não sei se tava certo. Não sei se tava certo. Isso foi só que ela tava errada aí, então agora ela... Muito bem. Sabe que ela... Sim, sim. É, seu uso que faz o que faz o que faz o que faz. Teus filhos devem saber fazer, né? Eu sei que eles sabem. Então... É assim, ó. Primeiro, você só vai trocar o slide pra ir pra base depois que você dizer. E eu vou te falar três passos pra você... Passa pra ver o que eu acordei. Pra você criar uma base. Porque vamos voltar. Volta. Você tá no slide da base. Aí você vai dizer. Então eu vou te falar três passos. Essa parte daí, de toda a palestra... Essa... Se eu pudesse dar assim, as notas... De toda a palestra, essa parte do subido foi a que foi a nota sete pra mim. Porque faltou falar o negócio do subido e eu me enrolei nas informações, entendeu? Quem é um pouco novo, explica o subido falando na base, né? Então... Mas independente disso, pra eles foram... Tá, ele foi... Quem sabe é a gente. Eles não sabem. Tá. Entendeu? Então assim, putz, não falei. É só a gente que vai saber disso. Tá. Tá? E os irmãos... É isso que eu mandoia, às vezes, entendeu? Despeculado alguma coisa. Não precisa. Porque nós sabemos o script. Eles não sabem. E já foi igual. Os três gostaram. E eles são bem exigentes. Porque você vai... Você já sabe. Porque agora, quando você vai assistir uma palestra, você não é mais exigente? Não, porque você aprendeu. Não, porque eu sou. Aí você fala... Aí então, voltando. Você só vai trocar o slide pra cá, depois que você falar que são três. Tá. Tá? Você vai dizer, então elas são três. O primeiro... Porque a gente já entra no primeiro. Tá, entendi. Ou já que a gente vai corrigir o slide, a gente tira esse e deixa só a pergunta. Tá. Tá? Então, ou entra só esse, ou entra aí você pergunta e você faz sua própria slide nessa hora. Tá. Tá bom? Aí, beleza. Você falou, colocou o link maravilhoso. Tá no remarketing. Blá, 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 blá. Blá. Aí você falou. Mostrou. Passou o slide. Ele entra. Mas ele não toca. Você clica de novo e toca. Passei o slide. Cliquei e ele toca. Tá. Tá? Mas nós vamos treinar lá na parte da frente. Aí você falou, falou, falou. Aí essa hora eu posso ficar parado e só assistindo? Sim, com certeza. Você tem que ficar estado. E nessa hora, inclusive, você pode tomar água, se você quiser de novo. Tá? Posso tomar uma mesa a hora? Pode. Porque é o seguinte. A gente vai ter um palco e lá no cantinho. A gente tem uma mesinha com uma água. Então é no canto. Você não vai atrapalhar ninguém. Você pode tomar água se você quiser. Aí você tá nesse. Só que ele vai estar assim. Finalmente chegou o dia que eu vou largar o tráfego. Vou começar minha carreira com pianista. Vou tocar alguma coisa. O que é isso aqui? Não. Olha só. Lembrar a galera do play que eu tenho que estudar de converte. Eu sei que eu tava esquecendo de alguma coisa. Aí congelou. Então eu vou contar que você tá nesse ponto. Nessa estrela de baixo. Ah, é o time. Entendi. E ele tá falando de autenticidade. Então você deixa aí. Ainda mais que ficou no meu lado. Então nós vamos fazer o seguinte. Dois lados do palco. Se você estiver nesse esquerdo, que é o futuro, certo? Você vai voltar. Você pode voltar enquanto o vídeo tá passando. Porque é gigante. Você não vai atrapalhar as pessoas. Tá. E aí você vai se posicionar aqui. E a hora que você voltar, você vai falar aqui. Então, pessoal, não sei o que lá. Autenticidade converte. E vamos aproveitar e vamos relembrar. Qual foi o primeiro degrau? Tá. É só isso. Vamos relembrar. O segundo. E aí aqui, ó. Eu tô fazendo pro futuro. Porque na hora que você fez, você fez daqui pra lá. Tá, tá, tá. Eu quero de lá pra cá. Então você vem. Fala da autenticidade. Vamos relembrar? A palavra é vamos relembrar. Tá. Tá bom? E aí daqui pra frente foi o aula. Foi? Até a conclusão? Vamos. Deixa eu lembrar o papel. O papel que fala a verdade. Então degrau espelhado. Faltou. Tem subido aí. Nós vamos... Na hora que você falar do subido, o medo de sobrevivência e o medo... De evolução. De evolução. É espelhado. Como assim? É que o outro lado... Vem aqui no meio. Vamos lá no meio. Vou pôr o medo final. Tá? Então, aonde que tá o medo da sobrevivência? Tá no passado. Tá no passado. É aqui. Porque o medo da evolução, pra onde que eu vou evoluir? Pro futuro. Pro futuro. Que vai pra frente. É só isso. Tá bom? Então você vai fazer esse medo espelhado. Tá? Esse espelhamento é muito coisa do subconsciente, mas faz muita diferença. Ih, agora você vai ver se reparando com os outros. A linha. A linha. Você viu que já ficou uau, né? Mas você fez esse barulho no chão. Lá ninguém vai ouvir você. Você vai fazer... Porque eu senti falta do... Nossa, adorei esse gesto. Fiz um coração. Você tava bem aqui nesse cantinho. E aí você fez assim. O resto do mundo... E você parou a mão atrás, congelada. Eu adoro isso. O resto do mundo são os foda-lãs. E não sei quem é os jedis. Eu... Meu Deus. Ficou maravilhoso. E aí, bem no meio do palco posicionado, você fez a conclusão e... A gente tinha um slide azul, né? E aí vem o... Ficou muito massa a conclusão. Pra quem tava perdido na conclusão, a conclusão ficou uau. A primeira vez que a gente fez ela... Foi. E o mais legal... Um efeito ao... Já teria sido ao... Entende? São pequenos ajustes. Quais ajustes você vai fazer? Fala pra mim. Eu vou, o controle, não vou ficar viajando a maionese. Principalmente no... Tá, eu vou fazer o seguinte. Não, eu vou te emprestar. Você vai levar o... O meu passador de slides pra sua casa. Porque daí você vai treinar com ele. Tá? Ah, tá. Esse aí, tá. Comprar um negócio mesmo, o kit. Comprar outra vez, eu comprei. E quando você... Só dentro de ligar aqui, tá? Você pode levar eles quando você vai prever. Eu sei que tem o meu... Não um evento grande assim. É raro. Mas eu sei que tem o meu kit. Entendeu? Eu fui palestrar no Rio. Eu levei meu microfone headset. Eu levei os cabos, se tivesse algum BO. E eu levei meu passador de slides. E eu adivinha. Devei tudo. Lá em BH, a gente não vai passar palestra inteirinha. Não, eu sei, eu sei. É só dar uma sentida no palco. Olha esse momento bem pra cá. Essas coisas bem passadas. A gente vai testar o microfone em você. A gente vai decidir aonde é que vai ficar o microfone. E coisas que podem dar errado. O que você imagina assim, ó. Que se acontecer... Hum... Eu acho que se não tocar os vídeos, eu vou ficar meio em choque. Tá. Se não tocar os post-its, eu vou ficar meio preocupado. Por isso que a gente vai testar antes. Mas eles vão tocar. Tá. Microfone, mas eu acho que o microfone não vai deixar de funcionar. Se deixar de funcionar, de boa, vai entrar uma música. Eu vou pedir pra eles, qualquer palco que der, vai tocar uma música. Que pode ficar com esse silêncio chato. Tá. E vai arrumar o microfone em você e você vai continuar. Tá, beleza. Posso passar um slide errado? E aí se passar? Volta. Maravilhoso. Só volta? Só volta. Opa! Esse subido tá muito ligeiro, volta aqui. Tá, entendi. A água eu vou tomar. Banheiro molhante. Eu não consigo pensar em outras coisas. Eu posso dar branco em alguma parte. Se der branco em alguma parte. Que parte daria branco? Não acho que nenhuma vai dar branco. Por que que não vai dar branco? Porque eu preparei. De dois jeitos. Um, você domina o conteúdo. Dois, você domina as suas emoções. Tá. No dia da palestra. Eu vou falar do dia da palestra. Quinta-feira. Qual vai ser a sua rotina? Acordou? Quinta-feira. Assistem de vez em quando. Tá, entendi. Certo. Pra gente fechar. O que falta? Por que foi importante? Pergunta de todos os dias. Por que foi importante? Vamos pôr a câmera aqui pra você falar bem. E foi fácil? Foi. Foi divertido? Foi divertido? Não, divertido foi. Fácil não foi. Foi se fosse fácil, todo mundo fazia. Eu tenho a impressão. Tipo assim, uma coisa que tá me confortando aí. Que eu tenho a impressão que ninguém tá treinando mais a palestra do que ela. Sério. Eu fico pensando assim. Eu acho que as pessoas... Tipo, outro dia eu tava falando com uma pessoa que eu não vou citar aqui. Mas ela falou assim. Ah, uma vez eu tava indo pro evento e eu mudei minha palestra no avião indo pra lá. E eu falei... Mudei todos os slides. Eu falei, como cara? Tipo assim, você precisa de horas de preparação pra fazer uma palestra boa. Então, é importante porque agora eu tô tipo preparado. Até a hora que tu me perguntou ali. Tipo assim, ah, por que que não vai dar branco? Aí eu falei, não. Porque eu me preparei, entendeu? Essa é a parada que me deixa seguro. E hoje eu sinto assim, que a palestra tá pronta. Se eu tivesse que apresentar agora, entendeu? Ah, vai lá agora. É sete horas da noite e você vai ter que apresentar. São seis e meia agora. Sete horas da noite, vai lá e apresenta. E eu ia conseguir apresentar. E hoje foi dia, tipo assim, de melhorar aqueles... Os detalhinhos, sabe? Os detalhinhos que só eu... Se eles não tiverem lá, ainda assim vai ser uma palestra foda. Mas eles, estando lá, a gente consegue elevar o nível ainda mais. E eu me tranquilizei até, tipo assim... Ah, se eu esquecer uma coisa. E eu tava muito com isso, sabe? Ah, se eu esquecer isso aqui no meio da palestra. Se eu esquecer essa parte. E a minha tendência era, quando eu tava ensaiando, eu tava falando, falando. Aí chegava no ponto e eu... Acabei de esquecer de falar uma coisa. Aí eu travava. Eu, ah, não, tem que voltar nisso aqui. Ficava uma embananação. E hoje eu senti que não. Eu esqueci umas coisas que eram até bem importantes. E eu pulei, segui o baile. E ninguém sentiu falta, entendeu? Só sentiu falta quem sabia e quem entendia. Mas tudo, a gente consegue consertar tudo. Então hoje foi dia de botar a cereja em cima do bolo. Mas o bolo tá pronto. Se a festa do aniversário fosse amanhã, a gente ia arrasar. Ei, meu Deus, que leio! Eu sou muito mãe coruja. Ó, vou falar uma coisa. Vai ser uau. Vai ser. Vai ser uau. E qual a importância da música? Da música? Tu diz de... Na palestra, por exemplo. Na hora que você entra, na hora que... Ah, palmas pro João. É que a música é um boost de energia, assim. Parece que, tipo, no começo, você tá naquele nervosismo, assim. Mas aquela música te dá, tá, beleza. Chegou o momento, tô entrando na guerra agora. E aí, quando larga a música no meio, é muito massa. Porque, tipo, é meio que recarrega, assim. Você se sente que a coisa tá indo, que a animação sobe da galera. E, tipo, ah, palmas pro João. Aí todo mundo bate palma. Mas se tem palmas pro João, todo mundo bate palma. E tem a música no fundo, fica muito mais legal, entendeu? As pessoas se animam com a música também. Eu acho que a primeira é mais, tipo, assim. Tu se anima e o povo fica... O que será que tá prestes a acontecer? Ainda mais que a minha música é meio... E aí, só que no meio, assim, quando a galera já escutou uma vez e vem de novo. Aí eu acho que, além de me animar, anima todo o público, assim. Eu sei que eu vou tá falando lá e eu vou tá, assim, constantemente vendo rostos sorridentes, entendeu? Fora nos momentos de tensão, né? Porque a gente tem aqueles momentos de... E a gente tem aqueles momentos que a galera fica... Meu Deus. Tem momentos que quebra tudo. É... E o mais importante de tudo, de todo o script, é você lembrar de ser o quê? De ser eu mesmo. É isso daí. Eu não posso esquecer que... Eu tava atrás, tipo assim, em casa eu moro, eu não tava conseguindo fazer a palestra. Eu falava, eu tava ficando, assim, mega frustrado. Eu não tava saindo, eu não tava saindo, eu não tava saindo. Porque eu tava tentando ser o script. E eu não tava sendo eu, entendeu? E aí eu me lembrei que tu me falou assim... Ah, é só uma conversa, entendeu? Você tá só falando. E aí, quando eu parei de botar o... Tipo assim, você tem que ser um pouco intérprete, você tem que ser um pouco ator ali no palco. Mas isso não é o mais importante. Porque se tu te apegar só a isso, dificilmente tu vai conseguir. Se tu for um ótimo ator. E eu até que eu sou bom ator. Mas quando tu... Muito humilde. Mas quando tu te agarra ao fato, tipo assim, de ser tu mesmo. E aí o script é um guia pra ti. Ele é só um caminho das pedras. E aí tu vai, dentro desse caminho, tu vai sendo tu mesmo. E aí que flui, entendeu? Porque se tu tentar ser muito duro, muito reto. Seguir exatamente palavra por palavra. Aí eu acho que vai acontecer o que tava acontecendo. Que era, tipo assim, ah, esqueci uma parte do script. Você não sabe o que fazer. Porque você é o script. Você não tá, tipo, conversando sendo tu mesmo e se divertindo ali. E eu tenho uma última pergunta. Perguntas difíceis. O Pedro, de julho de 2017... Eu pensei quando é que é 2017. Foi lá na Anóia do Contrato. Não, não. Foi isso aí que faz mais tempo. É um pouquinho antes da Anóia do Contrato. Queria dar a primeira palestra. É verdade. E qual era o medo? O medo era das pessoas não gostarem. Eu tinha medo de ir, tipo assim, de... Eu tinha medo de não conseguir e que eu falasse e a galera não gostasse. E que, tipo, o assunto que eu falo fosse muito chato pras outras pessoas, entendeu? Aquilo que eu falo é muito técnico pra ensinar outras pessoas. Na época era. É, era muito chato. Mas é impressionante. Como que a gente pega... Tipo, foi o que a galera assistiu a gente aqui. E eles falaram assim, nossa, é impressionante. Como fala de tráfego, mas fala de tráfego falando de relacionamento. Falando de filmes. Falando de tudo da vida. De ir pra escola, de vestibular, de faculdade. Isso que é o mais massa. Eu acho que, assim, a habilidade de conseguir falar daquele assunto chato e técnico. Usando todos os outros pontos da tua vida. Porque, no final, eu acho que essa é a habilidade suprema, assim. É quando tu começa a conseguir conectar a tua vida naquilo que tu faz. Então, você volta na tua história e você acha os pontos da sua própria história pra conseguir explicar aquilo que tu faz hoje. E se o Pedro, de hoje, pudesse voltar lá pro Pedro de julho de 2017? Ela tinha mentido que era a última. É. O que o Pedro de hoje falaria pra aquele Pedro? O que eu falaria? Olha, você tinha medo de dar palestra. Eu lembro que você falou que você não gostava da sua voz. É o cara. É. Esse bozerão. Qualquer negócio da voz. Eu tinha. Porque eu nunca gostava da minha voz no microfone. Quando eu falava era... Eu tinha um trauma que um dia eu fui falar no microfone na escola, no auditório, fazer uma pergunta pra alguém. E a hora que eu falei, todo mundo riu. Aí eu fiquei, tipo assim... Minha voz é feia. Mas eu acho que foi só porque... Era um bozerão. Era um bozerão. Era um trovão. E aí... O que que eu falaria? Depois daquela nossa conversa, você já deu várias palestras. Já, já foram umas... Palestras internacionais. Internacionais. A gente falou em Madrid. Mês que vem ainda vou falar em Portugal. A gente tá expandindo as palestras. Mas se eu fosse falar alguma coisa... Eu acho que assim, eu... Ah, é difícil desse negócio se eu for falar alguma coisa. Porque parte do que eu falaria era pra eu seguir fazendo o caminho que eu tava seguindo. E eu ia falar assim... Cara, tu é mais foda do que tu pensa que tu é. Entendeu? Seja mais confiante. Porque ainda tem muito pra melhorar. Tu ainda tá na fase lá de... Sim, testa maluco, testador, aprendiz. Ainda tem quilômetros pra andar. Mas o nível que tu já tá, tu já consegue destruir. Então, seja um pouquinho mais autoconfiante. Acho que era isso que eu ia falar. Entendeu? Uma dose de autoconfiança ia me fazer bem lá no passado. Porque eu nem fazia stories e nem gravava vídeo. Isso, querendo ou não, me trouxe um pouquinho mais de confiança. De me colocar na frente da câmera. E lá, eu acho que a minha principal defeito era a grande insegurança. Tipo, dos medos que eu falei. Tipo, pô, será que as pessoas... Tinha medo que as pessoas não gostassem, entendeu? Que eu fosse falar e as pessoas fossem achar chato, entediante. Não iam gostar da minha voz. Não iam gostar de quem eu sou. Não iam gostar do Pedro. Era esse momento. Ah, ninguém vai gostar do Pedro. Aí, eu me diria assim, cara, todo mundo que tu conhece na tua vida pessoal, as pessoas próximas, elas gostam de ti. E tem muita gente que gosta de ti. Então, assim, quando tu te colocar na internet, a única chance das pessoas não gostarem de ti é se tu criar um Pedro que não é o Pedro que todo mundo conhece. Essa é a moral. Então, assim, pega o que tu é na tua vida e coloca... O resultado, quando tu tiver na internet, ele só vai fazer isso tudo crescer, entendeu? Então, se eu pegasse e criasse um personagem que eu não sabia nada sobre ele e botasse na internet, talvez muita gente não gostasse de mim. Mas como, pô, eu sei quem eu sou, eu sei que as pessoas gostam de mim, eu sei que eu sou um cara legal, que eu gosto de conversar com as pessoas, eu tenho os meus amigos que gostam de mim, pô, eu vou ser essa pessoa. E na internet, com certeza, vai ter pessoas que vão gostar de ti, vai trazer essa autoconfiança. Enfim, seja mais autoconfiente, era isso que eu ia falar. E uma última pergunta. Não, e agora, o que você pode dizer pra quem tá assistindo esse vídeo e tem vontade de também subir num palco e tem vontade de também sair do bastidor, mas tá lá como se fosse o Pedro de... 2017. Cara, eu diria, eu acho que assim, a primeira coisa... não tenha medo de construir a sua própria história, entendeu? A gente, todo mundo, eu tenho assim, o mundo é cheio dessas frases, frases, clichês que ninguém acredita. Mas esse negócio de que tu tem que errar pra acertar, isso é a maior verdade, entendeu? Porque a parte legal da minha história é quando eu conto os erros que eu tive que fazer pra chegar no lugar onde eu tô. Chegar lá em cima, chegar no topo da montanha, sem as falhas, sem os problemas, a tua história vai ser uma história sem graça, entendeu? Então, tu tem uma decisão pra tomar, tu quer uma história sem graça ou tu quer uma história que vale a pena ser contada. Então, vive a tua história que vale a pena ser contada e saiba que dentro dessa história vão ter os erros, vão ter os medos, vai ter um monte de insegurança, mas é só vencendo esses erros, essas inseguranças, esses medos que tu vai chegar no topo da montanha ou em cima do topo. Pra finalizar, deixa nos comentários, hashtag subido. E parabéns. Ai, que lindo! Agora, fim do dia de trabalho com ele. Fim do dia de treinamentos, de muitas palestras, mil críticas, mas também teve muita coisa boa. Hoje não foi só crítica. Quem que criticou? Não, foi hoje, foi sensacional, a gente destruiu. E ele tá pronto agora, bora subir no palco. E ele tá pronto agora, bora subir no palco.